Dá só mais uma voltinha Vamos para a festa dançar Pois vai ser uma alegria Vamos todos balançar Vem aprender a coreografia Não fiques envergonhada Vem e agarra-te a mim Vamos ficar toda a noite No bem bom dançando assim Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Vamos para a festa dançar Que a noite é uma criança Vamos todos balançar Vem aprender esta minha dança Não fiques envergonhada Vem e agarra-te a mim Vamos ficar toda a noite No bem bom dançando assim Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho E a seguir dá mais um beijinho Dá só mais uma voltinha Passa a mão pela perninha Depois levanta o bracinho Esta dança é um perigo Esta dança é um perigo